Professor, você podia comentar sobre outros temas de redação que você considera importantes para o Enem? Então, além dos que nós passamos no programa que você nos acompanhou e tem o link no YouTube, eu queria apontar alguns temas mais prováveis e aqueles correndo por fora. Um tema muito provável é o de mobilidade urbana, uma questão que gerou inclusive o início das manifestações no ano passado e que certamente pode ser cobrado no Enem. Outra questão é a das matrizes energéticas e da gestão da água. O Enem poderia também exigir de você que você saiba que problema é esse, o que está acontecendo e como você vai resolvê-lo. Outro tema muito importante, significativo, sobretudo se considerarmos a reeleição da presidenta Dilma, é o papel da mulher na sociedade do século XXI. O importante é que você não trate somente do óbvio que é um preconceito que não deve mais haver. Que você tenha claro que a questão da mulher é uma questão de economia também. Os gastos com violência contra a mulher são muito elevados e a mulher é um forte elemento do mercado de trabalho. Alguns temas aí que você também deve ficar atento, que não foram muito discutidos, mas que podem ser cobrados. Qual o papel da escrita na formação do cidadão e na formação da sociedade? O Enem já cobrou leitura, mas ainda não cobrou escrita. Outro tema correndo por fora é o Enem pensar sobre a própria educação. Então é possível que o Enem queira que você saiba quais são os desafios da educação no século XXI e também pensar sobre o próprio Enem, sobre uma própria estrutura de educação como a que nós temos aí. E aí, fechando como tema provável também, tecnologia. Tecnologia é um assunto que permeia a prova do Enem fortemente, ano após ano. Tivemos um tema recente, que foi há dois anos atrás, que foi o viver em rede, no século XXI. Mas agora, pode ser que a prova do Enem queira que você pense sobre o papel da tecnologia na sociedade, uma certa dependência que nós temos. Nós tivemos muitas reportagens no início do ano tratando disso, de como as pessoas estão muito voltadas hoje para a tecnologia e que impacto que isso tem. Então pensar sobre tecnologia é pensar sobre a formação da sociedade, como a sociedade hoje lida com isso. Claro que redes sociais podem ser cobradas também dentro desse tema. E os temas clássicos? Os temas clássicos são de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, também não falho, óbvio. É muito importante que, seja lá qual for o tema, você não se esqueça que dentro das competências, para você atingir a nota 1000, que é a que nós esperamos, você precisa construir uma argumentação que se chama argumentação de autoria. Isso consta das exigências nas competências, sobretudo competência 3, competência 4, das 5. Então não fique preso aos textos motivadores e não fique preso a argumentações óbvias. Vamos falar do papel da mulher? Claro que ninguém quer preconceito contra a mulher, mas sabe a questão da economia? Vamos falar de desenvolvimento sustentável? Claro que nós precisamos preservar o meio ambiente, mas e um uso consciente? E um uso que lide com a questão da economia e as exigências que o ser humano tem realmente sobre o meio? Não podemos negar isso, não é? Outra dica importante, cada ano que passa a exigência de gramática, que é competência 1, é cada vez maior. Então muita atenção, você tem que... Minha sugestão, hein pessoal? Claro que isso vai de cada aluno, mas a minha sugestão. Faça a sua redação primeiro, comece a prova com a sua redação. A prova não é temática. Muitos alunos às vezes me questionam, mas não é melhor eu fazer a prova? Pode ser que tenha alguma coisa na prova que me ajude. Você vai fazer prova amanhã de matemática e de língua portuguesa. Duas disciplinas que vão demandar tempo de você. Então eu sugiro que você faça a redação no começo, você pode lidar melhor com o tempo, pode administrá-lo melhor e que você, no seu rascunho, tenha muita atenção com essa parte da gramática. Porque não há como fugir disso. Um texto com boas ideias, porém mal escrito, porém mal articulado, ele perde pontos preciosíssimos. Na competência 1, que é a competência essencialmente exclusiva de língua portuguesa, e na competência 4, que você deve ter o domínio dos conhecimentos linguísticos para sequência de argumentação e para sua sequência lógica de raciocínio. Tá certo? E a dica final é a seguinte. Professor, qual vai ser o tema? Professor, eles vão cobrar o quê? Professor, o que vai cair? Querido, pouco importa se você se lembrar que sua redação deve tratar o tema como um problema e concluí-lo como uma solução. Então, isso consta das competências. A competência 5, inclusive, ela diz, o texto dela diz, apresentar proposta de intervenção ao problema abordado. Sua proposta de intervenção pode ser conscientização, ou sua proposta de intervenção pode ser uma ação efetiva. Porém, não se esqueça disso. Muitas vezes os alunos me perguntam o tema e querem saber cada vez mais sobre ele para falar e acham que demonstrar conhecimento é o que importa. Não. Você precisa demonstrar dentro do tema qual é o problema. Então, vou dar um exemplo aqui somente, e você pode aplicá-lo aos outros. Mobilidade urbana. Então, não diga que há somente isso, que há muitos congestionamentos, muitos casos, as pessoas usam pouco o transporte coletivo, e o transporte coletivo, o transporte urbano não é de qualidade. Apresente um problema. Apresente, por exemplo, um problema dizendo que há uma falta de planejamento na integração dos meios de transporte. Pronto. Então, você vai argumentar nesse sentido, aí sim você traz o seu conhecimento de mundo. Muitos casos nas ruas, um transporte de má qualidade, mas como você apresentou lá no início um problema na integração dos transportes, não que essa seja a única abordagem. Estou te dando um exemplo. A sua solução, qual será? Que as pessoas passem a ter consciência de um uso de carro consciente integrado a um uso de um transporte coletivo. Então, vamos relembrar. Introdução com problema, desenvolvimento com argumentação, provando que o seu problema existe em relação àquele tema, e você fecha com uma proposta de intervenção. Está certo? Um beijo e boa prova a todos. Obrigado. 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 Obrigado.